Hora do framboesa de ouro do Literarte, ou seja, aqueles livros que eu não gostei, As Decepções de 2021. Oi, oi, gente, eu sou a Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte. Então, esse é o vídeo das decepções, tem que ter, né, gente, porque a gente tem os favoritos, tem aqueles mais ou menos, e temos as decepções também. É importante falar sobre. Então, antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você deixar seu like, se inscreve no canal, me acompanhe pelo Instagram, pelo TikTok, eu tô tentando ser muito ativa por lá, e espero ser mais ativa ainda em 2022. Não se esquece de, caso você queira comprar qualquer um desses livros aqui que eu citar, ou então qualquer objeto, tipo uma caneta, sabe, um robô aspirador, olha que aleatório, um exemplo aleatório, né. Mas, enfim, uma roupa, qualquer coisa, na Amazon, na Submarina Americana, na Zona Shoptime, compre pelos meus links da descrição, porque vocês vão me ajudar, eu vou receber uma pequena comissão. Então, vocês estão apoiando aí uma criadora de conteúdo. Então, a primeira decepção aqui, gente, é Indecente, da Eduarda Gomes. É um livro nacional. Indecente, então, é um romance hot, que eu nem lembro mais do que se trata, é do Edgar e da Ayla. Indecente, então, é um romance hot, vai falar sobre o Edgar e a Ayla. O Edgar, ele é dono de uma concessionária, e a Ayla trabalha com uma garçonete à noite, e ela decide se aventurar dançando, eu lembro disso. E aí, ela vai dançar à noite, e aí ele encontra ela lá, e aí ele fica hipnotizado por ela, ela tá com uma máscara lá, mascarada, e ele fica querendo saber quem é ela. Então, é basicamente isso, esse livro não rolou pra mim, não funcionou, eu não fui convencida pelos personagens, eu não consegui ter empatia por eles, eu não, sabe assim, eu fui indiferente. Eu terminei o livro, mas infelizmente, assim, não foi o que eu esperava. Eu sei que muita gente amou essa história, então, caso você goste de romance hot, dê uma chance aí pra Indecente, da Eduarda Gomes, tá? Próximo, é um romance de época, de uma autora nacional também, meu Deus, eu nem tinha percebido que era nacional. O Refúgio do Marquês, da Lucy Vargas. Esse livro tava na minha estante, já tinha, sei lá, uns quatro anos, mais ou menos, talvez. Eu vi, eu acho que, a Paola do Livros e Fuxicos indicando ele, e ele não funcionou comigo, eu acho que eu não estava na vibe apenas. E vai contar sobre o Henrique e a Caroline, ele é um marquês, um homem selvagem, inapropriado, adoro esse estilo de personagem. E a Caroline, a baronesa, é uma jovem destemida, com um passado doloroso, que ela recebe essa missão de reformar a mansão, e reformar também o Marquês. Então, é o Refúgio do Marquês, porque ele fica ali isolado, e é um refúgio pra ele, a mansão ali. É uma premissa bem legal, eu já vi em outras histórias, mas eu simplesmente, eu não consegui me conectar com nada da história, gente. Eu não sei, eu acho que a maioria desses livros aqui estão aqui, porque eu realmente não consegui me conectar com eles. E acontece, sabe, às vezes é aquele momento que você pegou pra ler o livro. E eu assim, eu não gostei também muito da escrita, sabe, eu não sei o que aconteceu, mas a escrita pra mim, ela não estava fluindo. Eu estava lendo assim, bem empacada. Não sei o que aconteceu. Eu vi que muita gente gostou, sabe, por isso que eu decidi ler. Acontece, né, gente? Próxima decepção foi A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Esse aqui é um clássico, eu recebi da editora Mojo. Foi, inclusive, o meu primeiro recebido deles e é uma edição perfeita, sabe, assim, sensacional, magnífica, ilustrada. Só que eu acho que eu não estava na vibe, porque eu achei a escrita super arrastada, eu achei a escrita bem, bem impessoal, sabe, assim. Eu queria algo mais próximo, eu queria, não sei, algo diferente. Eu esperava tudo menos isso. Eu quase abandonei esse livro, inclusive, e eu não lembro muito da história agora, porque eu li no começo do ano. Então, é isso, A Ilha do Tesouro, não rolou pra mim esse ano. Próximo livro é 1984, do George Orwell. Esse aqui é um grande clássico, né, gente? Todo mundo ama. Inclusive, esse livro aqui inspirou o famoso reality show Big Brother, né, porque aqui na história a gente tem um grande irmão. Só que não rolou, assim, ele... Eu gostei do livro, mas ele foi uma decepção, sabe? Ele tá aqui porque eu reconheço que ele é um livro que todo mundo deveria ler. Eu reconheço que é um livro muito bem escrito, muito bem desenvolvido, sabe? Só que a questão comigo é a questão, sabe, emocional ali, o laço, o laço afetivo ali que não foi gerado, esse laço. Eu não consegui me envolver e me conectar ali com o personagem principal, principalmente... Principal, principalmente... Não consegui me importar, pra falar a verdade. Tem uma parte aqui, sabe, uma parte em que ele narra um outro livro. É tipo, escreve um outro livro, dentro desse livro. Eu achei, assim, tão desnecessário, sabe, alguns trechos tudo bem, você pegar uns trechos e colocar. Mas agora deixar praticamente um pedação do livro aqui dentro ficou muito chato. O início também é bem arrastado, tem umas partes, na verdade, várias partes arrastadas. Apesar de ser um livro muito bom, foi uma decepção porque eu esperava amar, eu esperava torcer, assim, pelos personagens, no caso. Mas é isso. Recomendo, mas comigo, assim, não rolou essa parte emocional. Outro livro que também não rolou essa parte afetiva, que pra mim é bem importante, né, gente? Porque se eu não me importo com o personagem, por que que eu tô lendo o livro? É o Gótico Mexicano. O Gótico Mexicano é um livro que tava muito hypado, então eu acho que isso atrapalhou bastante. E é um suspense barra mistério da Darkside, é uma capa maravilhosa. Eu li, inclusive, emprestado, porque eu pensei assim, ah, eu vou ler ele logo, emprestado, depois eu gosto. E aí eu compro, né, se eu realmente gostar. É tipo assim, eu gostei, mas foi uma decepção, sabe? Ele foi, tipo, três estrelas. E eu esperava cinco estrelas. Favoritar. Eu não sei, eu esperava mais desenvolvimento no final ali do problema que foi criado, né, do mistério em torno da casa. Vou explicar mais ou menos do que se trata. Então, o Gótico Mexicano vai falar sobre Noemi e a Noemi vai receber uma ajuda, né, um pedido de ajuda da prima dela, da Catalina. E aí a Catalina, ela tá morando num lugar isolado com o marido dela e a família do marido. E quando ela recebe esse pedido da prima dela, ela acha muito estranho e o pai dela insiste que ela vá ver a prima dela, porque a prima parece que tá doente, tipo, isolada dentro de casa. E não dá pra entender direito o que tá acontecendo, mas a prima pede socorro. E nesse início a gente já fica curioso pra saber o que tá rolando. E a Noemi viaja, vai até a cidade, encontra a prima dela lá, doente, de cama, tendo visitas do médico, tomando vários remédios e sempre dormindo, sabe, sempre dentro do quarto, né, na cama. E o marido dela também, super misterioso, a família inteira, sabe, é bem... Tem essa aura de mistério o tempo todo, a família é esquisita, a família do marido da Catalina. E aí a Noemi fica super curiosa e começa a investigar essa situação. Essa é a premissa de Gótico Mexicano, não dá pra falar muito mais. Só que eu acho que é a explicação de todo esse mistério aí, do que que tá acontecendo com a Noemi, por que que a casa é esquisita, por que tá todo mundo agindo estranho. Sabe quando você vê uma cena, uma situação e você sabe que tem uma coisa errada? É essa a sensação que a gente tem o tempo inteiro na história, por mais que os personagens digam, a família da Catalina, a família do marido da Catalina, né, a família lá, esquisita, fala, tá tudo bem e tudo, por mais que eles ajam que tá tudo bem, na verdade não tá. Eu achei que essa explicação, ela ficou, o final ficou muito corrido e essa explicação, não sei, ela não me convenceu, sabe, eu queria algo diferente, eu esperava algo, não sei, mais empolgante. É, e quando me disseram que ia ter uma grande reviravolta, sabe, e eu ia me impressionar, mas eu não fiquei muito impressionada, pra falar a verdade. É legal, mas não tanto. Próximo abandonado foi o Ursinho Rochinol, ele foi uma leitura do meu clube de literatura fantástica, né, eu tenho esse clube que é o Fantasiás, caso você queira participar, o link do WhatsApp pra você entrar no grupo tá na descrição aí do vídeo. Todos os meses em 2022 vamos ter leituras coletivas, tá, mensais, e todo mundo que participar das discussões, eu vou fazer um sorteio de marcadores e, eventualmente, sorteio do livro do mês, ou às vezes um sorteio de um livro que a pessoa gosta ali, eu fiz isso em 2021 e deu super certo, foi super divertido conhecer vários livros diferentes, né, eu acho que a gente teve 4 ou 5 leituras. E agora, então, o Ursinho Rochinol foi uma dessas leituras, infelizmente ele não funcionou comigo como eu esperava, se não me engano, na literatura russa, eu fiquei muito confusa na leitura de Ursinho Rochinol, pra falar a verdade, tô procurando aqui a sinopse dele pra poder falar pra vocês certinho, porque já tem alguns meses, e quando eu não gosto muito do livro, assim, quando ele não dá muito certo comigo, eu meio que apago a minha mente. Então, ó, é uma aventura de mistura, é uma mistura de aventura, fantasia e mitologia que vai acompanhar a Vázia, que foi criada com os irmãos no vilarejo e na floresta. Ela cresceu ouvindo lendas e contos sobre criaturas que vivem nas matas, que precisam receber oferendas pra manter o mal adormecido em seu interior. Mas a chegada da Madássula de Vázia, de um padre ortodoxo, provoca mudança na rotina da menina. E abre as portas pra uma terrível catástrofe. Ok, essa é a premissa, e sinceramente, eu não me importei com a Vázia, tanto que essa leitura foi super arrastada pra mim, eu tinha horas que eu ficava confusa, porque os nomes deles, né, igual eu falei, são nomes, é ambientado na Rússia, história, então são nomes russos e diferentes, e a cultura deles também é muito estranha, assim, é uma cultura estranha pra mim, né, no caso, a cultura deles é normal, mas pra mim, eu estranhei, sabe? Resumindo, eu não me conectei com a história, eu não gostei do enredo, eu acho que talvez, se eu não tivesse com tantas expectativas, eu teria gostado, se tivesse sido em um momento diferente, mas nesse momento em que eu li, não deu certo, e não, eu não pretendo reler, não. Não li errado, tá, gente? Não li errado, não. Agora, chegou a hora, gente, que eu quero falar que eu abandonei sete livros, então, entre as decepções, tem sete livros abandonados, quatro deles, eu não pretendo tentar novamente, eles ficam abandonados pra sempre. O primeiro é Glimmerglass, esse livro aqui, ele tá na minha estante já tem uns quatro anos, eu acho, é o primeiro de uma trilogia aí, de fantasia, de fadas, por isso que eu queria ler, porque eu amei a capa na época que eu comprei, a menina que me indicou é uma booktuber que nem faz mais vídeo, eu nem tenho mais o canal dela, mas eu fiquei muito empolgada, porque ela amava demais a trilogia, é bem adolescente, assim, sabe, bem... E a escrita, eu achei uma escrita, assim, muito pobre, uma escrita, assim, bem fraca, pra falar a verdade. Os personagens fracos, os superficiais, a escrita fraca, tudo meia boca, sabe, eu acho que é porque eu li tanta fantasia, sabe, eu já li Tolkien, sabe, você fica acostumado com um certo estilo de escrita, e, enfim, não funcionou comigo, bem adolescente e, na verdade, não é por ser adolescente, eu acho que é os personagens mesmo que não conseguiram me cativar e são fracos. Outro que eu não pretendo tentar também é Traído, esse aqui foi do clube do site Monstrinhos, quem escolheu essa leitura, é um romance hot, quem escolheu foi a Jess, do canal Jessica Caetano, ela escolheu essa leitura, eu tentei, gente, forcei ali, mas não deu, sabe, é um... Eu achei muito forçado, o protagonista é muito babaca, eu já li livros com protagonistas babacas, tá, só que eu acho que eu não tava com paciência de aturar, sabe, as coisas que o cara falava e eu acho que era narrado na cabeça dele, e eu achava ele muito idiota, muito insuportável, basicamente, eu acho que eu li 10% e não aguentei, abandonei. E eu acho que nem a Jessica que escolheu o livro, ela gostou também. O próximo é Fate, esse aqui, eu esqueci de pegar o livro, mas enfim, vou deixar a capa aqui, é das Winx, a saga das Winx lá. Eu não, eu assistia, né, o desenho, quando eu era criança e tudo, gostava, mas o livro eu tentei ler e eu achei, assim, fraco também. Eu não sei, esse eu não sei explicar, mas assim, eu simplesmente não gostei, eu comecei a ler e aí eu fiquei assim, ai, foda-se esse personagem, não tô nem aí pra essa história. Eu acho que o desenho é bem mais divertido, bem mais divertido. Eu não cheguei a terminar de assistir a série, eu assisti dois episódios só. Eu gostei, mas não foi nada demais pra mim. Outro que eu também não pretendo tentar é Sem Ar, esse que eu recebi da Companhia das Letras, o e-book, e é da Jennifer Neven, por isso que eu tentei ler ele. Mas aí não fluía, eu não tava nem aí pra personagem, eu nem lembro mais do que se trata a história e é isso. Abandonado de vez. Agora, são um, dois, três livros que eu pretendo voltar a ler. Estão abandonados, mas abandonados temporariamente. O primeiro, então, é Devoradores de Estrelas, de Andy Weir. É sobre esse cara que ele acorda no espaço e aí nessa nave, o começo do livro é ele tentando identificar onde ele está, o que que tá acontecendo, lembrando, né, que ele acorda sem memória nenhuma. E ele vai lembrando onde ele está, o que aconteceu, e vai mostrando uns flashbacks do passado dele. E ele tem muito conhecimento científico, então tem muitos trechos, né, com explicações científicas e biológicas aqui, né, sobre o que que tá rolando. Com o corpo dele e com tudo. E aí ficou um pouco cansativo, mas é uma história, assim, que eu fiquei curiosa pra ir até o final, eu li, eu acho que, sei lá, uns 30, 40%. Pretendo continuar. O outro também que eu pretendo, né, esse aqui eu acho que eu vou ter que iniciar, né, do zero, porque eu já não lembro mais o que que eu tinha lido, é Nós Somos a Cidade, da N.K. J. Minsin. Esse livro aqui eu li, dessa autora, na verdade, eu li A Quinta Estação e eu amei, só que esse livro aqui eu achei super confuso, é sobre cidades, tipo, as pessoas do livro, os personagens, são cidades. E começa aí com Nova York, e eu achei, assim, eu não tava conseguindo me identificar, uma narração super diferente, e eu vi que quem leu esse livro amou. Então por isso que eu quero tentar de novo. O próximo é Criatividade S.A., Superando as Forças Invisíveis que Ficam no Caminho da Verdadeira Inspiração. Esse livro aqui, basicamente, vai contar qual a fórmula do sucesso por trás de filmes, como Toy Story, Monstros da Ciaba, Curando Nemo, basicamente os filmes da Pixar. E esse cara, o Ed Catmull, ele vai contar a trajetória dele, né, no estúdio da Pixar, e como fazia pra desenvolver a criatividade. E eu achei interessante, por isso que eu comecei a ler, mas não era o livro ideal pra... Pro momento que eu estava tentando ler. Então eu abandonei, mas momentaneamente, porque eu vi que muita gente gostou, mas ele também tá muito abandonado aqui no Scooby. Mas a nota dele, final, é muito boa, é 4.4, né, a média. Então é isso, esses foram os livros aí, As Decepções, de 2021. Deixa aí nos comentários qual foi o livro, assim, que mais te decepcionou esse ano, o livro que você abandonou, que você não pretende ler, ou tentar novamente, enfim. Então é isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo, e não se esqueçam do like. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.